As importações chinesas de milho devem bater recorde de 26 milhões de toneladas este ano e os preços do grão devem seguir em alta no segundo semestre, situação que vai beneficiar o produtor brasileiro. Quem explica esse cenário é o Luiz Pacheco, analista da TF Agroeconômica. A demanda chinesa de milho está sendo exponencial. Há dois anos atrás era 7,6 milhões de toneladas que ela comprava no mundo, o ano passado foi 15 milhões, já foi o dobro, este ano é 26 milhões, 24 com chance de ser 26 milhões, então é quase o dobro de novo. Isso significa uma forte demanda. Por outro lado, nós temos uma menor oferta. A Argentina está com problemas fiscais lá, eles querem barrar a exportação. O Brasil está com problemas de seca, os Estados Unidos estão com problemas de seca, então não vai ter todo o milho que a China precisa. Isso significa explosão de preço. Todos os preços do segundo semestre de milho vão ser acima de 100 reais por saca, com alta lucratividade para os produtores brasileiros. O Brasil está com problemas de seca, então não vai ter todo o milho que a China precisa.